e aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu tô aqui com essas mudas de acácia e essas mudas estão sobrando sobrando aqui poderia fazer uma florechinha mas o que eu vou fazer com essas mudas aqui é uma fusão vou juntar essas mudas aqui e fazer uma só é isso aí veja o vídeo aí aqui ó vou estar retirando uma por uma aí ae 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 Aqui, ó, vou estar juntando todas as mudas. Cuidado com a espinca, essa planta tem bastante espinho, essas plantas estavam para ser trabalhado que não é body, mas mudei de ideia aqui, com falta de espaço, vou ter que trabalhar essas mudas, porque fazendo assim eu vou ter uma muda só, e de ter esse tom de muda, ao invés de ter esse tom de muda, podem ver que elas estão até com isopor, tampinha no fundo, aqui ó, podem ver que vai ser bem legal. Aqui nessa base, vou prender um cordão para ajudar a firmar essa planta, firmar as plantas. O cordão é bom que com o tempo ele repodrece e não enforca a planta, mas também tem que tentar observar, de vez em quando, se passar muito tempo, então dá uma olhada. Aqui ó, vou usar esse plástico, plástico filme. Ele ajuda a fundir. O ideal aqui seria usar uma luva, porque esse tipo de planta aqui tem muito espinho. Tchau! E aí Obrigado.